Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso do canal Matemática Londrina. Hoje eu trouxe uma situação problema de equação do primeiro grau, conteúdo do sétimo ano, tá? Vem comigo que eu vou mostrar. Tá aqui ó. Os médicos do pronto socorro de um hospital atenderam 1.400 pessoas no primeiro semestre de 2012. Beleza. Semestre, né pessoal? Para quem não sabe, são seis meses. Então é de janeiro até junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em janeiro foram atendidas 180 pessoas e em junho 160 pessoas. O número de pessoas atendidas nos outros meses do semestre foi o mesmo em cada mês. Beleza. Então em janeiro atendeu uma quantidade, junho atendeu outra quantidade e nos outros meses foi a mesma quantidade. É isso que ele está falando. Aí vem a pergunta, quantas pessoas foram atendidas em cada um desses meses? Então vamos organizar aqui dessa forma. Vou colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Seis meses ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu somar tudo aqui ó. Se eu somar todos os meses, ele me falou que vai dar um total de 1.400 pessoas. E ele falou que em janeiro foram atendidas ó. Em janeiro foram atendidas 180 pessoas. Então no lugar do janeiro aqui eu vou colocar 180. Mais. E em junho 160. Então tá aqui 160. E nos outros meses foi atendida a mesma quantidade. E é justamente o que ele quer saber. Quantas pessoas foram atendidas em cada mês. Nesse mês aqui, nesta aqui, nesta aqui, nesta aqui. Ele falou que em cada mês desse, deu a mesma quantidade. Eu vou chamar de uma letra. Chama de x. Eu não sei ó. Mais x. Mais x. Mais x. Mais x. Mais 160. Tudo vai dar 1.400. Olha a nossa equação do primeiro grau aqui ó. Agora junta essas incógnita. 1, 2, 3, 4, x. Mais aqui, 180. Mais aqui, 160. 160. Tudo isso é igual a quanto? 1.400. Agora só continuar. 4x. 180 com 160. 180 somando com 160. Vai dar 0. Aqui, 8 mais 6 dá 14. Vai 1. 1. Somando aqui dá 3. 340. Mais 340. Mais 340. Tudo isso é igual a 1.400. Agora você joga esse 340 pra cá. Ó. 4x é igual a 1.400. Esse mais 340. Vai pro outro membro. Inverte a operação. Menos 340. Continuando aqui. 4x vai ser igual a 1.400 menos 340. Fazer a conta aqui. 1.400 menos 340. Aqui dá 0. Ó. 0 não dá pra tirar 4, né? Pega 1 desse 4. Aqui fica 3. Aqui ficou 10. 10 menos 4 dá 6. 3 menos 3 dá 0. Aqui ficou 1. Deu 1.060. Ó. 1.400 menos 340. 1.060. 1.000 menos 340. Agora vamos fazer a divisão, né? De 1.060 por 4. Porque a hora que eu isolar o x aqui, ó. x vai ser igual a 1.060. Esse 4 tá multiplicando? Passa dividindo. Então vamos ver quanto que vai dar esse daqui. 1.060. Vou dividir por 4. vai dar 2 vezes 4, 8. Pra 10, 2. Abaixa o 6. Dá 6 vezes 4, 24. Pra 26, 2. Abaixa o 0. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Pra 20, nada. Logo, x vai ser igual a 265, tá? 265 pessoas foram atendidas em cada mês aqui, ó. Quantas pessoas foram atendidas em cada um desses meses? 265 em cada um. Beleza, pessoal? Tira o print aí. Tirou. Valeu. É isso daí. Se gostou, deixa o seu like aí. Ajuda o canal Matemática Londrina. Que a inspiração vem de vocês. Deixe seus comentários. Isso me inspira a gravar mais e mais. Valeu. Um abraço.